Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 8, que eu já falei no primeiro culto sobre a preciosidade da oração, e eu quero continuar falando sobre isso. Nós vamos ler dois textos, o primeiro que está em Apocalipse capítulo 8, versos 3 a 5, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E na mão do anjo, subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Amém. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 11. Leia comigo versos de 5 a 8. Lucas capítulo 11, versos de 5 a 8. Vamos lá. Diz-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo amigo, e este for procurá-lo à meia-noite? Ele disser, amigo, empresta-me três pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não osso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Meus irmãos, nós estamos nesse mês, meditando sobre a preciosidade da oração. A preciosidade da oração. Da nossa perspectiva, da perspectiva da igreja, da perspectiva humana, A oração é uma coisa muito simplória. A oração, ela é, de uma certa forma, desprezada, por mim e por você. Nós vivemos a agonia e o paradoxo, de sabermos que a oração é importante, mas nós não oramos. E dia a dia, na nossa vida cristã, nós vamos perdendo a oportunidade, de desfrutar de um relacionamento com Deus mais profundo, e de recebermos de Deus bênçãos maravilhosas, porque nós não praticamos a oração. E aqui, no capítulo 8, nós temos a perspectiva de Deus, dos céus, acerca da oração. E é completamente diferente. Porque lá no céu, já existe o ensino, já existe a sabedoria. Lá no céu, todas as coisas, já estão esclarecidas e ensinadas. Então, lá no céu, não haverá necessidade de aprendizagem. Lá no céu, não haverá necessidade de louvor. Porque os anjos, já adoram a Deus, ininterruptamente diante do trono. Aliás, Deus habita em meio aos louvores. A única coisa, que sai da terra e vai para o céu, e que é extremamente valorizada por Deus, são as orações dos santos. Esse texto é precioso, porque o texto diz, veio outro anjo e ficou de pé, junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha diante o quê? Do trono. Em primeiro lugar, as nossas orações, elas são tratadas por Deus, como ouro. Como algo de muito valor, de muito precioso. Esse anjo que está aí, de pé junto ao altar, descreve a pessoa de Jesus Cristo, o nosso intercessor. Ele é o nosso mediador. É Ele que leva as nossas orações, até a presença de Deus, diante do trono. Esse trono aqui, significa o lugar onde todas as decisões, que acontecem na história, nas nossas vidas, na vida da igreja, na sua vida pessoal, todas as decisões divinas, partem desse trono. E as nossas orações, elas quando chegam lá, elas são extremamente valorizadas por Deus. Não existe, oração fraca, nem oração forte, não existe oração, que não passa por esse telhado. Oração é oração. Feita por um crente, feita por um cristão, ela é altamente valorizada por Deus. Primeiro, porque ela é produzida pelo Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 8, diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, nos assiste em nossas fraquezas, fazendo com que as nossas orações, cheguem a presença de Deus, refletindo sempre, a vontade de Deus, o querer de Deus. E até mesmo aquelas orações que Tiago chama de pedir mal, elas são atendidas por Deus, no sentido de que elas não são atendidas. Elas, nós não recebemos, mas elas são atendidas. as nossas orações são valorizadas, porque elas tem a intercessão de Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. E esse Jesus está, diante do trono, recebendo as nossas orações, colocando as nossas orações, diante de Deus, para que Deus então, responda essas orações. e veja, no versículo 5, versículo 5 de Apocalipse 8, o que é que diz aí? E o anjo tomou, encheu do fogo do altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. veja bem, essas orações que chegam, de forma valiosa, pela intercessão do Espírito Santo, pela intermediação de Cristo, elas chegam à presença de Deus, e são valorizadas por Deus, elas são respondidas por Deus. Elas voltam para a terra, em forma de respostas. E eu queria conversar com vocês, justamente sobre isso. Porque irmãos, como nós estamos desprezando, essa grande preciosidade, esse grande tesouro, que Deus nos dá, como igreja, como crentes, que é o tesouro da oração. E Lucas, no capítulo 11, resume um pouco do ensino de Jesus, sobre a oração. E nessa parábola que nós, lemos aqui, vocês leram comigo, nós temos a parábola do amigo, importuno. E essa parábola é, um resumo daquilo que nós, poderíamos chamar, de oração, intercessória. É quando eu me aproximo de Deus, para pedir, para mim, e para aqueles que necessitam, necessitam junto de mim. É aquela oração, chamada de oração altruísta. Eu quero para mim, mas eu quero também para os outros. Diz o texto sagrado, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo a meia-noite, lhe disser amigo, empresta-me três pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe, oferecer. Presta atenção, essa oração intercessória, ela brota, de uma grande necessidade, as pessoas estão, ao nosso redor, nós não temos, o que oferecer, e as pessoas, precisam ser, atendidas. E aqui, eu quero chamar, a sua atenção, porque nós estamos hoje, começando aqui, o mês da família, e eu sei, que há muitos problemas, há muitas lutas, há muitas dificuldades, há muitas bênçãos, há muitas provações, no meio das nossas famílias, e essas, só serão solucionadas, se nós, buscarmos, a Deus, em oração. Somente, as respostas, às nossas orações, poderão trazer, ou atender, às necessidades espirituais, que nós temos, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja, na nossa nação, do que nós estamos vivendo hoje. Hoje, meus amados irmãos, nós estamos, precisando, urgentemente, de que Deus, atenda as nossas orações. Agora, passa desapercebido, porque a gente não ora, e se a gente não ora, Deus não atende. E eu já expliquei aqui, para vocês, várias vezes, que há bênçãos, que eu vou receber de Deus, sem orar. Porque Deus conhece, as nossas necessidades, antes mesmo, que Ele o peçamos. E Ele é nosso Pai, Ele supra as nossas necessidades. Não precisa pedir. Você e eu, nós estamos aqui, nessa manhã, abençoados por Deus, por bênçãos, que eu e você, nós não oramos. Porque Deus é nosso Pai, e Ele cuida de nós. Há coisas na minha vida, e na sua vida, que Deus nunca nos dará, porque não está no projeto, dEle nos dá. Há orações, que sempre receberão de Deus, a resposta do não. Eu não vou dar isso para você. Paulo, eu não vou tirar o espinho, da sua vida. Eu vou aumentar a graça. Mas o espinho vai ficar, para que através desse espinho, você se quebrante, você se humilhe. Porque você é uma pessoa especial, você é uma pessoa privilegiada, do ponto de vista espiritual. E para que a soberba, não tome conta da sua vida, eu vou deixar o espinho, e vou aumentar a graça. Moisés diz, deixa o Senhor, eu entrar na terra prometida. Deus diz, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Sobe ao monte, olha para a terra, desce, encoraja Josué e morre. Você não vai receber. Deus é duro, não é? Mas foi isso que ele disse para o Josué. Mas, ai irmãos, ai irmãos, coisas, que Deus tem para nos dar, que nós só receberemos, se nós o que? Orarmos. Se o meu povo, que se chama pelo? Se humilhar. É uma promessa condicional, a bênção só vem se orar, se eu me converter, se eu humilhar. Oração é declaração de incompetência, oração é comparecer parante Deus, com atestade de pobreza, é dizer para Deus, Senhor eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer, o Senhor precisa resolver isso, em nome de Jesus, o Senhor precisa olhar para a minha causa, é uma causa que eu não tenho como solucionar. Quando você olha para Brasília, você acha que tem jeito esse país? Fala a verdade. Não dá um desânimo? Dá um desânimo. Ou Deus intervém, ou Deus age de forma sobrenatural, e nós cremos que Deus, Ele na sua soberania, Ele colocou a oração, como uma parceria, entre o seu povo, e a sua soberania. Ou seja, Deus exerce a sua soberania, através da oração do seu povo. E é tão interessante isso, porque essa oração aqui, oração intercessória, ela brota de necessidade. Pois o meu amigo chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. Eu não tenho o que oferecer. Eu não posso resolver o problema dele. Eu não posso resolver essa situação. Eu não tenho nada para oferecer. Eu sou pobre, sou necessitado. Eu não tenho condições de resolver esse assunto. Só o Senhor pode resolver. Mas, em segundo lugar, essa oração intercessória, ela é uma oração que importuna a Deus. O que significa isso? Significa que nós somos muito educados. Estamos aqui em São Paulo mesmo, você para fazer uma visita, você tem que ligar. Está certo? Lá no interior, a gente é pastor, vai na casa dos crentes, sem avisar. Mas aqui, não adianta. Certo? E tem uns paulistana aqui que convida você para jantar, mas não dá o endereço também. Pastor, vai jantar lá em casa. Sim, irmão, cadê o endereço, por favor? Se existe um sentimento nosso, que é natural, é o sentimento da gente não querer o quê? incomodar os outros, importunar os outros. E às vezes, irmãos, a gente tem um problema de oração e a gente ora só uma vez. A gente pede só uma vez. E fica com problema. E tem uns crentes que são assim, mais crentes assim, não, já está resolvido. Eu senti. O senhor me diz que, está respondendo, viu, pastor Adival? Eu falei, mas pai, não atendeu como? Porque a oração é você dizer como Jacó. Senhor, eu não te largarei enquanto o senhor não me abençoa. É chegar como Ana, derramar o seu coração perante Deus e não importa se a pessoa está achando que você está bêbado, se você está insano, você tem um foco, você tem uma intencionalidade. E o que eu acho interessante é que da parte de Deus existe uma receptividade. Irmãos, Deus não está preso ao tempo, à hora. Deus, Ele colocou o Espírito dEle dentro de nós para que nós o chamamos de Abba Pai, justamente para que a gente compareça diante dEle a toda hora, como um filho pequeno, colocando diante dEle todas as nossas necessidades. Tem alguns crentes da A, pastor, vai incomodar Deus com um probleminha desse? Deus está ocupado aí com tanta coisa. Deus está ocupado lá com a eleição da França hoje, não sei o que vai dar. E eu estou aqui. Às vezes, irmãos, a gente não entendeu. A gente não entendeu. Quando eu e você, quando nós fazemos uma oração aqui da terra, e essa oração, ela é produzida pelo Espírito Santo, e ela tem a intermediação de Cristo, e ela chega na sala do trono. Não existe poder, não existe privilégio, não existe coisa mais extraordinária, mais miraculosa, mais misteriosa entre o céu e a terra do que o poder da oração. E Deus responde o quê? As nossas orações. Deus responde. Deus diz assim, digam-vos, que se não se levantar para dar-lhe por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. A mulher é sirofenícia, atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus diz para aquela mulher, eu não posso pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher insiste, se prosta diante de Jesus, se humilha, adora Jesus e diz, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Uma migalha é tua, Senhor, resolve o meu problema. E Jesus diz, nunca vi mulher, grande é a tua fé, seja feito segundo a tua vontade. Insistência, persistência. Às vezes, irmãos, aqui da igreja, dá vontade de acabar com todos os cursos de oração. Acabar com esse negócio de cursos de seis e meia, casar com vigília. Os irmãos querem o quê? Pão e circo? Vamos lá. Vamos lá. O que os irmãos querem como crentes? E aqui você tem que entender que a coisa mais preciosa que nós temos como povo de Deus, além de Jesus Cristo, além das promessas, além da fé, é a oração. A oração. Veja no versículo 8. A última parte do versículo 8, Lucas 11, 8. não fará por causa da importunação. Terceira lição, o que que diz aí? E lhe dará tudo onde que tiver o quê? Necessidade. Ele vai dar o quê? Tudo. Tudo. Mas tudo que você quer, tudo que você deseja, tudo que você o quê? Precisa. Tudo que você precisa. Tudo. Paulo diz que Deus em Cristo Jesus, que Deus em Cristo suprirá cada uma das nossas necessidades. Nós lemos aqui que todo aquele que pede o quê? Recebe. Mas não recebe apenas aquilo que Ele quer. Porque Deus é Pai. E às vezes você está pedindo um escorpião, pedindo um pão, Ele não vai dar um escorpião. Ele é um Pai perfeito que quer o melhor para mim e para você. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe da minha necessidade. Ele conhece o meu amanhã, Ele conhece o meu futuro. Ele sabe tudo da minha vida. E a oração intercessória abre esse horizonte maravilhoso para mim e para você. É que Deus irá suprir tudo o que eu preciso, tudo o que eu tiver necessidade, Ele vai suprir. Ele vai suprir. Agora, para você viver isso, irmãos, para nós praticarmos isso, nós precisamos entender o que é que significa a nossa oração, a oração do povo de Deus quando chega no céu. porque enquanto nós tivermos apenas a perspectiva terrena, humana, limitada do que significa oração, nós não vamos orar. Não vamos orar. Se você pegar o boletim aí, tem a luta da oração. Há uma luta dentro de mim, dentro de você para não orar. Oração é uma coisa sem graça. Você vem para orar, não tem nenhuma banda sertaneja para nem animar. A única atração do cu de oração é Deus. Deus que está aqui em espírito e em verdade. E você já notou a fisionomia do povo que vem para a vigília? Está viu? Tudo desesperado. Então, do ponto de vista humano, não existe nenhuma atração. Não existe nenhuma atração. Não existe nenhuma motivação para você orar do ponto de vista humano. E o diabo coloca isso na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. E a igreja não mora. E a família não mora. E as coisas não acontecem. E as coisas ficam complicadas. E o diabo faz o salseiro na nossa vida, na vida da nossa família, dentro da nossa casa, porque nós não estamos valorizando aquilo que Deus valoriza, que é oração. oração. Nós temos cerca de 3 mil promessas na Bíblia. Promessas diretas que Deus faz para mim e para você. Para nós vivermos essas promessas, para nós desfrutarmos dessas promessas. E não existe nenhum problema, nenhuma situação, nada que esteja acontecendo na minha vida, na sua vida, na vida do povo de Deus, que não tem uma promessa de Deus. E quando você se curva diante de Deus e se agarra a essa promessa, e você sabe que a sua promessa, a sua oração, quando chega, Jesus já está esperando e ele pega aquilo como se fosse algo preciosíssimo e coloca diante do altar de Deus e Deus então vai responder àquela oração, você precisa abrir a sua mente, porque isso abre-se descortina diante de nós um horizonte espiritual muito grande. Veja o que apóstolo Paulo fala lá em Efésios, a maior oração que já foi feita, todas as vezes que eu leio esse texto, irmãos, eu fico impressionado com a visão que Paulo tinha da oração. Ele começa no capítulo 3 de Efésios, ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. veja que família extraordinária você participa, essa família que eu e você faz parte, ela está aqui na terra e ela está lá no céu. E toda essa família, toda essa família, toma o nome de Deus. e veja que coisa maravilhosa, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu espírito homem interior e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. veja o versículo 18, o que é que diz aí? A fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede o que? Todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Presta atenção, Paulo está orando e Paulo tem uma visão da dimensão da oração e ele está pedindo a Deus por nós para que nós possamos ter uma compreensão, ter um entendimento das dimensões, das multidimensões do amor de Deus para que nós sejamos plenos de todo entendimento de compreensão e acima de tudo que nós sejamos tomados não apenas de um pouco da plenitude de meia plenitude mas de toda a plenitude de Deus. Sabe o que significa isso? Significa que quando a gente não ora a gente não conhece a Deus. Quando a gente não ora a gente fica fazendo teologia errada da vontade de Deus. Quando a gente não ora a gente não tem o discernimento daquilo que está acontecendo conosco. Eu queria que você abrisse por favor lá em Isaías capítulo 38 versículo 17 Ezequias cercado pelos assírios Isaías com doença mortal ele ora a Deus e Deus responde a sua oração. Isaías 38 17 Vamos ler juntos? Vamos lá? eis que foi para a minha paz que tive eu tu porém amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção porque lançaste para trás de ti todos os meus presta atenção irmão eis que foi para a minha paz que eu tive o que? Você entendeu isso aqui? Você teve grande amargura? isso foi para que você tivesse o que? Paz para que Deus perdoasse todos os seus pecados para que Deus agisse e trabalhasse na sua vida e ele vai cantar isso sabe quando? Depois que Deus responde as suas orações os puritanos dizem que através da oração a gente conhece a vontade de Deus mas que através da oração também a gente tem um discernimento de que tudo aquilo que está acontecendo conosco é da vontade de Deus é impressionante isso você já pensou nisso? talvez você não está compreendendo o que está acontecendo com a sua vida com a sua família porque você não está orando e quando você ora você passa a ter compreensão entendimento espiritual Deus conversa com você Deus instrui você então eu queria deixar para vocês nesta manhã início desse mês nós vamos durante todo esse mês falar sobre a preciosidade da oração 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 é preciosa se não é para mim é para Deus se é para Deus irmãos tem que ser para mim se Deus valoriza a oração eu tenho que colocar a oração como a coisa mais importante da minha vida eu tenho que entender isso compreender isso falar com Deus é o que eu preciso é o que eu preciso o profeta Daniel ele disse o povo que conhece o seu Deus será um povo forte e ativo ativo eu quero desaviar você esse mês para você ter experiências com Deus de oração para você orar mais para você vir numa vigília vir no culto das seis e meia para você pegar o seu devocionalzinho lá passa lá na livraria coloca as suas causas impossíveis lá e começa a orar começa a pedir a Deus começa a ter intimidade com Deus na vida de oração para que Deus para que você possa ter compreensão entendimento percepção de tudo o que está acontecendo você vai descobrir uma coisa que quanto mais você valoriza a oração mais Deus valoriza você porque o que nós somos diante dos homens diz o poeta puritano ele diz é aquilo que nós somos de joelhos diante de Deus vamos ficar de pé vamos cantar esse hino bendita hora de oração a ou a ou a